Bom, meninas, eu fico fazendo os vídeos aqui na varanda de casa porque eu recebo muita iluminação, muita claridade, né? E a luz do dia, nossa, não tem comparação, né? É a melhor que tem. E eu acho que vocês conseguem ver melhor os detalhes das peças, eu consigo mostrar pra vocês tudo com mais verdade, assim, sabe? Bom, começou agora o friozinho, né? E a gente sempre tá na busca aí de peças arrumadas e confortáveis pro nosso dia a dia. Pra quem vai passar o final de semana, aquele final de semana gostoso em casa, pra quem vai viajar, tem isso pra quem vai pegar um avião e quer esses looks arrumadinhos, assim, e hiperconfortáveis, a gente recebeu algumas opções que eu vou mostrar agora. Começando com esse conjunto, as peças são vendidas separadamente, que eu achei uma delícia, tanto na textura como no toque. Ele tem um trabalho bem diferente no tecidinho dele. A blusa tem um capuzinho aqui atrás. Achei perfeito, porque tanto a calça como a blusa não estão compridos demais, sabe? Então eu que sou pequenininha, não tô com aquele monte de tecido sobrando aqui, nem na manga, nem na calça. Perfeito pra usar assim, ó, com um tênizinho. Tchau.